Olá, bem-vindos a mais uma Biblioteca Labô. Estamos ao vivo hoje, depois esse programa vai ficar disponível para todos. E é um prazer fazer aqui a Biblioteca Labô mais uma vez e esse ano todo com a TV PUC nos auxiliando, nos orientando, nos organizando. Então eu agradeço demais essa parceria da Fundação São Paulo com a TV PUC. Vamos lá à nossa Biblioteca Labô de hoje. O que é muito interessante e que eu sempre falo, e eu já falei nas outras bibliotecas que estão gravadas no nosso Offlats e no Facebook, é o seguinte. A gente faz, a gente fala desde livros do século XIX, como foi o caso do ano passado, do ano passado, da semana passada com o Pondé. E hoje a gente fala de um livro atual e de um autor que está vivo, porque não é sempre que isso acontece, não é mesmo? Então é o seguinte, vamos lá. É um grande prazer receber aqui, na Biblioteca Labô, meu querido amigo, pesquisador, capelão, etc, etc, mestre e cês da religião, autor e coordenador e apresentador de um dos meus podcasts favoritos da vida, chamado Irmã Morte. Aliás, se vocês não ouviram ainda esse podcast, por favor, entrem agora nos aplicativos de podcast e ouçam, por favor, tá? Mas depois a gente faz essa propaganda, né, Roberto? Enfim, Irmã Morte. Roberto, meu querido, vai falar de um livro chamado, vou ler em inglês, depois eu vou pedir para o Roberto explicar esse nome, porque é muito interessante. Falling Upward, a Spirituality for the Two Halves of Life. Falling Upward já é uma coisa contraditória, e o Roberto vai explicar porquê. E esse livro foi escrito pelo Richard Rohr, que é contemporâneo nosso, que está vivo, que está trabalhando. E eu também vou perguntar para o Roberto para ele falar um pouquinho mais sobre o Richard Rohr. Meu querido, bem-vindo, a palavra é sua. Olá, querida Andréia, é um prazer estar aqui com você, obrigado pelo convite. É sempre uma alegria voltar a PUC, lugar onde eu fiz o mestrado em Ciências da Religião, como você falou, e reencontrar amigos, amigas, professores, professoras. Hoje eu vou falar desse livro do Richard Rohr, como você falou, Falling Upward, que significa, numa tradução literal aqui para o português, caindo para cima. É uma contradição, aparente contradição de termos, né, e o subtítulo é uma espiritualidade para as duas metades da vida, né. Esse livro foi escrito pelo Richard Rohr em 2011, 11 anos atrás, portanto, né. O Richard Rohr está vivo, como você falou, ele nasceu em 1943, está com, se a minha matemática não falha aqui, 78 ou 79, né. E mora aqui na cidade de Albuquerque, no estado do Novo México, nos Estados Unidos. Ele é um padre franciscano e conferencista internacional, já foi para o Brasil também, para o Rio de Janeiro. Enfim, uma pessoa muito importante no mundo da teologia contemporânea, né. Esse título que você falou, que é muito interessante, eu vou começar pelo subtítulo, né, essa ideia da espiritualidade para as duas metades da vida, que, na verdade, ele bebe ali da fonte do Jung, né, do Carl Jung, que tem uma frase, né, o Jung fala dessa questão das duas metades da vida, e o Richard Rohr começa, faz a introdução do livro com uma frase do Jung, em que o Jung fala que não se pode viver a tarde da vida de acordo com o programa da manhã da vida, né. Porque aquilo que era importante de manhã será pouco importante à noite. e o que pela manhã era verdadeiro será uma mentira ao entardecer, né. Então, qual é a ideia do Richard Rohr? É mapear para nós, os leitores, essa transição da primeira para a segunda metade da vida, né. E, ao mesmo tempo, é falar quais são as tarefas fundamentais de cada uma delas, da primeira e da segunda metade da vida, né. Então, esse é o subtítulo, né. E o Caindo para Cima, como você falou que é uma aparente contradição de termos, e é realmente, né, o Richard Rohr conta que, quando ele propôs esse título para o editor que faria a publicação do livro, ele achou que fosse ser recusado, né, esse título, porque na cabeça dele, muito provavelmente, outros autores ou autoras já teriam utilizado esse conceito do Caindo para Cima, né, já teriam escrito obras com esse mesmo título. Justamente porque se trata do princípio do mistério central do cristianismo, né, que é a morte e a ressurreição de Jesus, né. De uma certa forma, a descida e a subida, né. E a descida e a subida fazem parte de uma dinâmica, é o mesmo movimento, né. Isso, para o Richard Rohr, não se aplica apenas a esse mistério central do cristianismo, a vida de Jesus e a morte dele, a ressurreição, mas também aos próprios discípulos de Jesus, aos cristãos, porque, como Jesus falou, né, quem quiser ganhar a sua vida, primeiro precisa perdê-la, né. Então, isso se aplica não só a Jesus, mas também aos discípulos de Jesus, aqueles que o seguem, e também à realidade de uma forma total. O que o Richard Rohr percebe é que Jesus revelou o padrão da totalidade, né, o padrão da realidade como um todo, quer dizer, que ele evidenciou esse padrão que está em toda a natureza, né. O próprio Jesus já começa a apontar para a natureza, para esse padrão da natureza, quando ele fala que primeiro precisa morrer o grão do trigo para que a árvore possa crescer e possa dar fruto, né. Essa ideia de morte e renascimento, né, que está na natureza, na criação como um todo, né, como o Richard Rohr percebe, desde o nível menorzinho, aqui celular, né, as nossas células morrendo e se regenerando constantemente, diariamente, como, por exemplo, no macrocosmos, né, no Sol, o Sol é queimando uma quantidade de toneladas, né, de hidrogênio todos os dias, né, para gerar calor e vida nesse planeta, né. O Sol, de uma certa forma, está morrendo também, né, à medida que ele vai queimando essas toneladas de hidrogênio diariamente. E os próprios astrônomos dizem que o Sol, em algum momento, morrerá, né, isso provavelmente daqui a bilhões de anos, mas é um processo de morte contínua, né, e, ao mesmo tempo, um processo de morte que está gerando vida, né. Então, o Richard Rohr percebe essa ideia do caindo para cima na realidade como um todo. Ele achou que não fosse ser aceito, mas foi aceito, né. E aí, ele divide o seu livro, o Falling Upward, em três partes, né, que, embora, não estejam ali formalmente divididas, né, mas a forma como ele organiza os capítulos, isso ele mesmo diz, dá a entender que no livro dele tem três partes. A primeira parte é justamente, ele vai tratar da primeira metade da vida, né, são os três primeiros capítulos. A segunda parte seria a transição da primeira para a segunda metade da vida. e a terceira parte seria a terceira, né, a segunda metade da vida. A terceira parte do livro seria a segunda metade da vida. Então, eu vou começar falando da primeira parte da vida, né, qual é a tarefa fundamental da primeira metade da vida, né. A primeira metade da vida para o Richard Rohr, a tarefa fundamental dessa fase é a construção da nossa identidade pessoal, né, que o Richard Rohr vai chamar de falso self, né, é um outro termo para aquilo que o o Freud entende como sendo o nosso ego, né, a nossa identidade pessoal. Nós vamos construir essa identidade pessoal e o Richard Rohr chama isso de falso self porque ele faz uma contraposição ou uma diferenciação ao que ele entende ser como verdadeiro self. O verdadeiro self para o Richard Rohr é a nossa identidade inata, né, como ele fala, é o pedacinho do céu que já é colocado dentro de nós de saída, né, já nos é dado pelo fabricante, né, a nossa alma ou, como dizem os budistas, né, ele até usa esse termo, é aquela face que nos foi dada antes do nosso nascimento, né, esse seria o verdadeiro self. Por isso o Richard Rohr faz uma diferenciação e ele coloca, ele chama o ego, né, que o Freud utiliza essa palavra, ele chama de falso self, né. O falso self, para o Richard Rohr, essa construção da identidade, esse nosso eu, né, o ego, ele chama também de container ou recipiente. É um container, um recipiente que vai ser formado e cuja finalidade é segurar, né, é receber e segurar o conteúdo para o qual ele foi criado na segunda metade da vida. Então, a primeira metade da vida é a construção do container e na segunda metade da vida vai ser receber o conteúdo para o qual esse container foi criado, tá. Então, ele precisa ser criado de uma maneira forte, ele precisa ser resistente para poder receber esse conteúdo da segunda metade da vida. E aqui mais um paradoxo, né, ele vai ser, ele vai ser forte, ele tem que ser forte, porque na segunda metade da vida ele vai ser desconstruído, né. Outro paradoxo aqui, se nós construirmos bem a nossa identidade, o nosso ego, no começo, na primeira metade da vida, na segunda metade da vida, nós podemos abrir mão dela, né, nós podemos deixar ela de lado, né. O que que o Richard Rohr diz que é importante para essa construção? Como é que ela se forma, essa nossa identidade, né? Coisas que formam essa identidade, a família em que nós nascemos, o lugar em que nós nascemos, a educação que eu recebi, os grupos dos quais eu faço parte, a minha cor da pele, a minha orientação sexual, enfim, as roupas que eu uso, né, tudo isso vão construindo essa minha identidade, vão dando essa noção de quem eu sou, né. É uma identidade que se forma muito por diferenciação, né, então eu me comparo com as outras pessoas, eu digo, por exemplo, que eu sou brasileiro, eu não sou americano, ou eu sou branco, não sou negro, né, é uma identidade que se dá muito por diferenciação, né, ela não tem muito fundamento, ela não tem muita profundidade, mas ela é importante, é por aí que a gente começa, né, essa diferenciação, ela acaba se tornando, né, um pouco mais exagerada ali na época da adolescência, né, quando os adolescentes querem se distinguir mais das pessoas, né, que ficam em volta, tal, enfim. Mas ela não é muito, como eu falei, ela não tem muita profundidade, né, ela não tem fundamento. Agora, é importante para quem está construindo essa identidade, ter um senso da beleza, da bondade, da importância, do valor de todas essas coisas, né, para que a pessoa se sinta especial, né, é importante a pessoa se sentir importante, valorizada, especial, entender que em todas essas coisas existe um valor, né, e isso dá valor para a pessoa, a pessoa se sente valiosa, né. O problema é quando a gente se identifica muito com esse container, né, como o Richard Rohr fala, e aí nós nos tornamos tão apegados a ele que na segunda metade da vida, quando está na hora de fazer a transição, a gente não quer largar, né, a gente fica apegado ao container, a todas essas coisas, né, ajuda nessa fase com um pouco de sucesso também, né, nas nossas atividades, seja na escola, no trabalho, enfim. Só que, ao mesmo tempo, quanto mais sucesso nós tivermos, né, mais difícil vai ser desapegado o container, porque esse sucesso tem uma recompensa social que o nosso ego adora, né, que é a congratulação, a bajulação, enfim. E a tese do livro do Richard Rohr é que grande parte das pessoas não faz a transição para a segunda metade da vida justamente porque fica apegado a esse container, né. É o que o Thomas Merton, que é um outro católico, né, que foi nomeado como santo pela igreja católica, reconhecido como santo pela igreja católica, o Thomas Merton chama de projeto pessoal de salvação, né. Essa construção do container e se apegar a esse container como ele, se ele fosse a nossa tábua de salvação, né, é o que o Thomas Merton chama do projeto pessoal de salvação. E esse projeto vai ruir, né, ele tem que ruir em algum momento, né. O evangelho deixa isso claro, que é preciso se desapegar disso, né, quando Jesus, por exemplo, chama os discípulos e fala para eles largarem as redes, né, fala para eles saírem da casa, deixar a família para trás, isso vai ter que, vai ter que ser deixado para trás em algum momento, né. Aliás, esses são os dois grandes obstáculos, né, a família e o trabalho, né, que muitas vezes impedem a gente de fazer a transição para a segunda metade da vida, né. É importante, né, como eu falei, se sentir especial e alguma coisa fundamental nesse momento é receber aquele primeiro olhar amoroso dos nossos pais, do nosso pai, da nossa mãe, ou de quem exerceu esse papel de cuidar, né, de nós nessa primeira infância, se ver refletido no olhar daquelas pessoas e você se sentir amado, né, isso te dá um senso de segurança muito grande, né, de você é cuidado. E aí, outro paradoxo, né, quando você tem esse senso de segurança e se sente amado, a saída de casa é mais fácil, né, é outro paradoxo, né, se você, eu sou pai ou eu sou uma mãe e eu estou criando bem os meus filhos, né, amando bem os nossos filhos ou as nossas filhas, eles vão ter segurança para sair de casa quando chegar o momento. Eles podem até voltar para casa no final de semana, né, mas eles não vão voltar para casa ainda buscando construir essa identidade, eles vão lá para te visitar, né, mas eles não precisam voltar para casa para continuar adquirindo esse senso de identidade e buscando quem eles são, né. Além disso, é importante nessa primeira metade da vida também se deparar com limites, né, o Richard Rohr fala que é fundamental ter limite, os pais precisam dar limites para os filhos, né, é preciso ter regra, esses limites, né, por meio das regras, por meio das leis, podem ser leis civis, leis religiosas, as lealdades familiares, né, tudo aquilo que, de uma certa forma, não deixa o egocentrismo tomar conta, né, porque o egocentrismo pode tomar conta, né, a pessoa achar que ele é o centro do mundo, né, então precisa ter limite, né, precisa ter regra, saber que as outras pessoas também têm direitos, né, e essa, essa, de uma certa forma, isso também dá para a criança, uma espécie dessas lealdades familiares, essa tradição, dá para a criança uma espécie de sentimento de continuidade, sabe, de previsibilidade, de segurança, isso é fundamental antes que o caos da vida real, lá na frente, se instale, né, é importante ter essa sensação de segurança, de uma certa ordem, né, de uma certa harmonia, antes que a desarmonia e a desordem apareçam um pouco mais para frente na vida, né, não por acaso, é que primeiro vem os dez mandamentos, né, que é uma espiritualidade da ordem, e só depois, lá na frente, é que vem as oito beatitudes, né, que é uma espiritualidade da desordem, bem-aventurados os que choram, que são perseguidos, enfim, primeiro os dez mandamentos, depois as beatitudes, né, isso vale tanto no nível individual quanto no nível social, né, sem leis no nível social é caos e anarquia, né, então, o Chajor diz que é isso importante, e para ele as pessoas que crescem dessa maneira, se sentindo especiais, valorizadas com leis, com regras, são as pessoas que crescem de maneira mais saudável, né, isso ele fala já da sua experiência de 78 anos, como capelão que trabalhou na prisão, como padre, né, de comunidades muito grandes, enfim, seu trabalho com crianças em hospital oncológico, ele percebe isso, né, que é fundamental, né, apesar da lei, existe uma tensão com a lei, né, a gente já também vem com isso de fábrica, né, a gente precisa da lei, mas ao mesmo tempo tem uma tensão com a lei, né, que ele coloca, já pode ver nas crianças de dois anos lá fazendo birra, né, já tem essa tensão com a lei, porque vai ser importante também depois, né, para que a lei não nos aprisione, né, nesse modelão mais tradicional também, tá, então essa é a primeira parte da vida, tá, essas seriam as tarefas fundamentais da primeira parte da vida. Uma vez que esse ego, que essa estrutura, que esse container está bem formado, então nós temos, né, chega o momento em que a gente tem a coragem de perguntar, bom, mas para que tudo isso? Qual é o sentido de tudo isso, né, é uma pergunta por uma realidade um pouco mais profunda, mais fundamental, porque como eu falei, esse ego, ele não tem muito fundamento, ele não tem uma profundidade muito grande, né, ele tem a sua bondade, a sua beleza, a sua importância, mas ele não é, ele não é profundo, né, ele não tem substância, né, então, quando ele está bem formado, aparece essa, surge esse momento de perguntar, para que tudo isso, né, essa busca pelo sentido, né, o sentido da vida e a realização desse sentido vai acabar sendo a tarefa da segunda metade da vida, né, mas quando surge essa pergunta, para que tudo isso, o Richard Rohr fala, e aqui eu já estou entrando na segunda parte do livro dele, né, a parte da transição, é quando aquela vozinha interior, aquele pedacinho do céu que foi colocado dentro de nós, começa a falar, né, e a gente começa a sentir uma saudade de casa, né, saudade de casa, homesickness, é um dos capítulos dele nessa segunda parte, né, a gente começa a querer retornar, né, para esse lugar mais essencial, para esse lugar que tem mais fundamento, para o nosso verdadeiro self, né, é uma voz que começa a falar. E aí o Richard Rohr fala muito do, ele cita muito a questão da, de que esse mapa, ele já aparece muito nas mitologias, né, esse mapa das duas metades da vida, tal, essa transição da primeira para a segunda, ele fala que isso já aparece muito nos mitos também. Ele vai trabalhar muito com a Odisseia, né, então esse momento do retorno para casa, ele lembra lá da viagem de Ulisses, né, depois dos dez anos em que ele passa lá na Guerra de Troia, e depois dos dez anos do seu retorno lá para a ilha de Ítaca, né, o Ulisses quer voltar para casa, ele quer voltar para casa. Diferente de muitos dos companheiros dele lá que, né, não estão muito se esforçando nesse sentido. E sobretudo daqueles que no caminho do retorno param naquela ilha e comem a flor de lótus, né, a flor de lótus que causa aquela amnésia, e os que comem a flor de lótus são aqueles que se esquecem da sua identidade, das suas raízes, né. O Richard Rohr fala que muitos de nós temos esse mesmo problema de amnésia, né, a gente não lembra exatamente da nossa identidade, dessa nossa casa para a qual é preciso voltar, né. Um trágico caso de identidade esquecida, né, como o Richard Rohr fala. Mas é fundamental voltar. E para ele, a tarefa da religião, né, religião no sentido de religare, é ajudar as pessoas a fazer esse movimento de retorno, né. Os sacerdotes, os rituais, por Richard Rohr, são uma espécie de ventilador, sabe, que alimenta essa chama que começa a surgir ali dentro, né. Os rituais, os sacerdotes começam a alimentar essa chama no sentido de fazer com que as pessoas comecem a sentir cada vez mais forte essa necessidade e fazer esse movimento de retorno. A questão é que o ego, né, como o Freud, o Jung, o Richard Rohr deixam claro, o ego quer resistir, o ego não quer morrer, né. O ego faz tudo para permanecer, né. Ele não quer morrer de jeito nenhum. O que o ego mais resiste é a mudança, né. Então, existe uma resistência para esse movimento de retorno, né. E, às vezes, esse ventilador aí da religião não é tão eficiente, né. Sobretudo no momento em que a religião parece mais preocupada com as tarefas da primeira metade da vida, né. É justamente essa escalada, né, a busca pelo sucesso. Mas, como o ventilador não é suficiente, é preciso, então, ver um vento mais forte, né. Às vezes, vem um furacão na nossa vida. E aí, quando o Richard Rohr introduz a questão do sofrimento necessário, né. Sofrimento necessário, do sentido trágico da vida, das pedras de tropeço, que são todas as coisas que ele vai tratar nessa segunda parte do livro dele, que fala da transição, né. Sofrimento necessário é algo que ele pega emprestado do Jung também. O Jung fala que existe um sofrimento que é necessário pelo simples fato de nós sermos humanos. É um sofrimento que faz parte da condição humana, né. Que nós vamos adoecer, nós vamos sofrer em algum momento, nós vamos morrer, nós vamos ter perdas. Esse sofrimento é necessário, né. E, para o Jung, resistir a esse sofrimento, que é necessário, causa dez vezes mais sofrimento na nossa vida. A gente acaba criando sofrimento desnecessário, né, por resistir a esse sofrimento que é necessário. Então, o Richard Rohr fala desse sofrimento necessário, ele fala do sentido trágico da vida, que, né, vem com esse furacão que muitas vezes abala o nosso ego, desestrutura o nosso ego, né. Essa ideia do sentido trágico da vida, ele toma emprestado de um filósofo espanhol, final do século XIX, começo do século XX, que é o Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno tem um livro que está até traduzido aí para o português, justamente com esse título, do sentido trágico da vida, né, do sentimento trágico da vida, eu acho. E aí, o que o Miguel de Unamuno fala? Ele critica os europeus, porque, para ele, os europeus descolaram, desvirtuaram o sentido de fé. Ao alinhar o sentido de fé a essa ideia mais ocidental do progresso, sabe, de que tudo vai dar certo, de que tudo vai seguir numa linha ascendente, numa reta, né. Para o Miguel de Unamuno, essa ideia é totalmente diferente daquilo que a gente encontra na escritura. A fé no sentido da escritura está muito alinhada à questão trágica, né. Para ele, os filósofos, os profetas hebreus, para o Miguel de Unamuno, os profetas hebreus e Jesus estavam perfeitamente em casa com esse sentido trágico da existência, né. Então, a fé para o Miguel de Unamuno é justamente, é uma força de vida tão fundamental e tão poderosa que inclui, inclusive, a morte. Sabendo que a morte não tem a palavra última, né, mas que a ressurreição não tem a palavra última, né. Mas a fé, nesse sentido, das escrituras hebraicas, das escrituras cristãs, ela está muito associada a esse sentido trágico da vida, né. Ele não pode ser descolado disso. Então, essa é a crítica que o Miguel de Unamuno faz. E esse sofrimento necessário, essa tragicidade da vida, muitas vezes acontece nessa fase, né, da transição para nós. Pode ser por meio de uma perda importante, a morte de um filho, a morte de alguém querido, a perda de um, o final de um casamento, enfim, coisas que nos acontecem, que desestruturam o nosso ego, né, abalam a nossa identidade. Bom, quem é que eu sou sem essas coisas, né? Às vezes, a perda da reputação, né, com a qual eu me identificava, chama isso de Deus, de destino, de força superior, mas isso acaba acontecendo na nossa vida, né? Ela não soluciona o problema, mas ela revela o problema. É essa a nossa ideia de que nós temos o controle da vida, né? De que nós temos, de que nós somos pessoas separadas do resto das outras pessoas e do resto do mundo. O sofrimento só acomete a nós mesmos. As pessoas que sofrem, normalmente, elas adquirem a percepção mais ampla de que outras pessoas e que o sofrimento está espalhado pela realidade como um todo, né? Então, essa ideia, né, aquela ideia da escritura que a natureza toda geme, né? A criação toda geme em dores de parto. Essa passagem por esse sofrimento necessário que abala o nosso ego, que muitas vezes nos leva até os limites do nosso recurso e com as quais a gente não consegue lidar, é quando a fé se faz mais importante, com esse sentido que o Miguel de Unamuno está falando, né? Isso nos leva, a fé nos capacita a atravessar esse momento e chegar na terceira metade da vida, na segunda metade da vida, que é a terceira parte do livro do Richard Rohr. Ali é onde eu já adquiri, né, eu já consegui incluir essa negatividade do mundo, eu já consegui conciliar, entender que o mundo é luz e é sombra também, né? e eu consigo me tornar uma pessoa mais inclusiva nesse sentido, né? Eu percebo que é luz e sombra não só fora de mim, mas também dentro de mim, né? Uma pessoa que chegou na segunda metade da vida, ela precisou fazer muito esse trabalho de lidar com a própria sombra, né? que o Richard Rohr chama de shadow work, né? Trabalho com a própria sombra, entrar em contato com a própria sombra e aquele aspecto da personalidade que nós negamos na primeira metade da vida, enquanto nós estávamos formando a nossa persona. Isso me torna mais inclusivo, mais compassivo com as outras pessoas e também mais unido às outras pessoas. Para finalizar, né? Eu diria que é fundamental, né? ter pessoas que chegaram na segunda metade da vida e que podem orientar os mais jovens que estão fazendo essa travessia, né? O Richard Rohr conclui, né? O livro dele com uma frase que eu vou ler aqui, né? Que diz assim, ninguém pode afastá-lo da segunda metade da sua própria vida, a não ser você mesma. Nada pode inibir a sua segunda jornada, a não ser a sua falta de coragem, paciência e imaginação. A sua segunda viagem é toda a sua para percorrer ou para evitar. isso aí, Daniela. Eu, tem bastante coisa, né? Eu acho que nós vamos falar, abrir aqui o espaço para as perguntas, estou vendo aqui que a Andrea caiu, ela deve estar voltando ali. Falando de morte e ressurreição, daqui a pouco ela está de volta. Mas nós vamos abrir para uma sessão de perguntas e respostas. Ressuscitou. Eu ressuscitou. Opa, está com um pouco de eco aqui. Vamos lá. Eu queria te falar uma coisa antes, antes de ir para a pergunta do Felipe e antes de outras perguntas. Eu acho, antes, quando você estava falando e quando o Richard Rohr fala da segunda metade e ele falou logo no começo, as metáforas que a gente usa, Roberto, para falar dessa segunda metade e que cada autor, cada, enfim, cada filósofo, eu, você, Rabinos, eu estou lembrando de vários, que usam metáforas diferentes para essa última, entre aspas, é a última parte da vida. E ele fala de segunda metade. Tem um rabino também americano que ele falava do dezembro da vida. Claro. E eu acho isso uma forma muito, essas metáforas muito bonitas, de uma certa maneira muito tristes, de falar, ou falar do inverno também, a gente usa muito tempo, inverno, dezembro, segunda parte, é claro, mas eu queria que você falasse um pouco disso, por que ele não fala, porque a gente fala terceira idade, por que ele fala segunda, a partir dessa perda, a partir desse sofrimento necessário, me fala. Essas metáforas que você cita, Andréia, ele também encontra, por exemplo, quando a gente tem o costume de falar, ele é júnior e ele é sênior. Sênior. É leite e comida sólida. Escritura, falando da escritura, ele pega aquela frase de Jesus, Pedro, quando você era jovem, você ia para onde você queria, quando você for mais velho, você vai ser levado para onde você não quer. Ele trabalha, então ele cita essas metáforas também, ele traz essas ideias, você falou uma coisa muito legal da tristeza, para o Richard Rohr, quem chega nessa segunda metade da vida, uma das características das pessoas nessa segunda metade da vida é o que ele chama, e até um dos capítulos do livro tem esse nome, uma tristeza resplandecente, que bonito. Por que uma tristeza resplandecente? A tristeza porque a pessoa sabe que a vida é dura, ela provavelmente já passou por muitas mortes dela, do ego dela, já passou por muitas mortes de pessoas que ela amava, deve ter perdido pessoas, já presenciou muitas mortes, então ela sabe que a vida é dura, existe uma tristeza e ao mesmo tempo uma seriedade, no sentido de que não tem tempo a perder, sabe? a vida é curta, a vida é breve, não tem tempo a perder, mas ao mesmo tempo ela é resplandecente porque ela traz junto consigo uma alegria, uma alegria proveniente da esperança, a esperança que vem junto com a certeza de que nenhuma dessas mortes é o ponto final, que nenhuma tragédia é o ponto final, mas que existe sempre um caminho de atravessamento por toda tragédia e por todo o absurdo que nós podemos fazer, a gente pode atravessar, né? Então, para o ego é um realismo humilhante, né? Mas para aquele que já atingiu a sabedoria, que já saiu do outro lado, é um realismo esperançoso, né? Então, o senior, né? Esse que já come a comida mais sólida, ele é alguém que pode ajudar os mais jovens que estão fazendo essa travessia, você falou da terceira idade, né? Eu acho que, enfim, ele chama de segunda metade da vida, mas eu acho que a terceira idade mesmo, né? No sentido de que são os mais idosos, os mais anciãos, né? E ele percebe que falta isso na nossa sociedade, né? A nossa sociedade privilegia muito o adolescente, né? Em detrimento dos anciãos, dos idosos. Então, falta, falta para nós, Falta para a nossa sociedade pessoas como ele, né? Eu considero o Richard Rohr, mas bem que está nessa segunda metade da vida, nos orientando a todos. Claro. Deixa eu te pedir uma coisa, Roberto, silencia, porque eu acho que quando eu falo, aparece teu microfone, eu estou ouvindo teu microfone. Pronto, perfeito. Eu vou fazer uma pergunta, bom, são várias perguntas. O Felipe está perguntando se existe alguma relação entre as reflexões do Richard Rohr e do Kierkegaard. Olha, eu já li vários livros do Richard Rohr, mas eu não me lembro de ter visto o Richard Rohr citar o Kierkegaard em nenhum momento. Agora, quando a gente pensa, né, naqueles estágios, né, do que o Kierkegaard fala, né, o estágio, o primeiro estágio, que é o estágio do Dom Juan, né, que ele chama de, me esqueci o nome aqui do primeiro estágio, mas depois tem o estágio ético, o estágio religioso, e depois desse religioso, teria um quarto estágio, né, que seria aquele do salto da fé, né, que ele fala de Abraão, né, do sacrifício de Abraão, né, eu acho que isso tem muito a ver com a fé, né, da qual o Richard Rohr fala, né, a fé, e isso me parece muito ligado a essa, a essa, no temor e tremor do Kierkegaard, ele trabalha muito essa saída do Abraão da sua, da sua terra, né, quando Deus o chama e depois pede para ele sacrificar o filho, Isaac, né, a saída da primeira, a transição da primeira para a segunda metade da vida pressupõe uma saída de casa nesse sentido, né, ela pressupõe também, as três religiões monoteístas começam com a saída de casa, né, o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, né, as três começam com essa saída de casa, né, e nesse sentido aí da fé, desse salto da fé como o, 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 o Kierkegaard coloca, né, me parece que se aproxima desse conceito de fé do Richard Rohr, é, o Richard Rohr tem um conceito de fé que eu acho brilhante, que é, é o seguinte, ele define a fé da seguinte maneira, a fé é a, é a habilidade de viver sem respostas, né, a capacidade de viver sem respostas, né, e a segurança para viver inseguro, né, eu, por isso que Abraão é o pai da fé, né, porque você imagina sair da casa sem saber para onde vai, né, e depois receber esse pedido de Deus de sacrificar o próprio filho, existe essa ideia de que, olha, eu vou, eu vou com segurança, eu tô, né, eu tô inseguro nessa, nessa, é uma situação de insegurança, mas que o Abraão vai seguro, né, porque ele confia em Deus, né, eu acho que eu faria uma aproximação meio que por aí, porque o Kierkegaard também fala desses estágios, né, de uma certa evolução no sentido espiritual, que me parece muito ligado também a essa questão da saída da primeira para a metade da vida, eu acho que poderia dar para fazer a aproximação por aí, sim. Perfeito. Deixa eu te falar, silencia aí de novo, por favor. Pronto. A Mônica faz a seguinte pergunta, tem várias perguntas da Mônica, Mônica querida, muito obrigada. A dor é inerente à vida? Eu estava anotando do que você estava falando, dessas perdas, desses fins, dessas, do que nos desestrutura, e aí ela faz a seguinte questão, que eu acho que aí é uma reflexão religiosa e eu queria até trazer para a tua reflexão da tua vida profissional, você vai entender. Por que, então, algumas vidas são tão sobejamente mais dolorosas do que outras? Será que a gente pode, Roberto, fazer essa, nossa, aquela pessoa tem uma vida muito mais dolorida do que eu, a gente consegue fazer essa reflexão? e você já viu no teu dia-a-dia da capelania, as pessoas têm esse momento de reflexão, eu sou, a reflexão quer dizer, eu sofro mais e você, como é que você lida com essa, com essa dor do outro que supostamente acha que é maior do que todo mundo, entende? Entendo, entendo. Eu, eu, você estava falando, estava me lembrando de um paciente, uma vez que eu encontrei, ele, eu ia ter a minha idade, mais ou menos, uma história de muito sofrimento e já estava nos últimos dias, né, de vida, e ele falou, se houver uma vida futura, eu gostaria de ser melhor, mais bem tratado pela vida, né, justamente por causa de tanto sofrimento que ele passou, né. Eu, eu acho que é, são as coisas coisas que a gente não consegue explicar, sabe, Andréia? Sei. Agora, o que, o que, acho que é, é importante dizer, é que essa transição da primeira para a segunda metade da vida, ela não é, ela não é cronológica, tá? Isso é importante dizer, ela não é cronológica. Embora o Richard Rohr perceba que ela aconteça ali entre os 35 e 55 anos, mais ou menos, mas ele, ele vê que muita gente tá na idade dele sem ter entrado na segunda metade da vida, né, porque tá ainda apegado ao container da primeira metade da vida, ao passo que, do outro lado, ele vê literalmente crianças de 10 anos no hospital oncológico pediátrico que ele trabalhou quando ele era um padre jovem, na segunda metade da vida. Por quê? Por causa do sofrimento. Essas pessoas, né, elas perceberam, e eu acho que a morte, o sofrimento, traz muito essa percepção, é, nos ajuda muito mais facilmente a distinguir o que é essencial do que não é essencial, né, do que realmente importa na vida e aquilo que não importa na vida, né. Então, o Richard Rohr percebe que em hospitais pediátricos, às vezes você encontra crianças de 10 anos na segunda metade da vida no sentido espiritual. E, às vezes, né, pessoas de 80, 78 anos, 80 anos como ele, ele percebe que ainda estão na primeira metade da vida, né. Por que que algumas pessoas sofrem mais do que as outras? É uma... Olha, eu não me arriscaria a dar nenhum tipo de resposta pra isso, sabe. Agora, é sempre importante lembrar dessa questão, né, que o Richard Rohr fala remetendo ao Jung, né, o quanto do nosso sofrimento nos é é o sofrimento necessário e o quanto que é o sofrimento desnecessário que a gente adiciona ao sofrimento necessário. Tá? Então, bom, uma pessoa que sofre demais é só o sofrimento necessário, também tem junto o sofrimento desnecessário. Certamente, né, todos nós, de uma certa forma, quando a gente recusa esse sofrimento necessário, é a ideia de que a gente acaba criando mais sofrimento, né. Então, essa parcela de sofrimento me parece que quando a gente resiste menos ao que é necessário, me parece que a gente consegue evitar um pouco esse desnecessário, sabe. É um exercício, né. É um exercício, é um exercício. E pro Richard Rohr, né, passar pelo sofrimento necessário, atravessar, né, esses momentos que nós fomos levados até os limites dos nossos recursos, experimentar essas tragédias, de uma certa forma, ela vai nos preparando pra morrer no final, né. Porque a gente vai se habituando à morte, né. Ele fala, na verdade, é a vida, né, a gente tá vivendo a vida, tá se deparando com esse sofrimento e vivendo a vida a gente se prepara pra morte, né. Porque na vida a gente vai se deparar com situações como essa, né, de forma, às vezes, até de certa forma, frequente. É, porque, como você disse, opa, tá de novo o eco. Como você disse, e o Richard Rohr fala também, nesses momentos de transição, a gente tá falando da morte aqui, mas a gente tá falando de desestruturações e de sofrimentos e que as pessoas passam normalmente e a gente fica até desconfiado de pessoas que, assim, chegam aos 70 e 80 anos e nunca passaram por isso, como o Richard Rohr fala. É claro, uma criança que, com 10 anos, que já tá na segunda, é muito, é possível a gente ver porque a gente conhece, porque a gente sabe, mas pessoas que chegam aos 70 e 80 anos e não tiveram uma perda, um rompimento familiar, um divórcio, uma desestrutura, como ele fala, desestruturar o ego, etc. Fala assim, gente, onde que essa pessoa, uma pandemia, onde que essa pessoa tá vivendo, né? Que ela não teve nada, não é possível que ela não compartilhou uma doença de alguém, né? É, é verdade, André. Agora, olha, é difícil pensar, né? Se tem alguém assim, mas, enfim, pode ser que tenha, né? Agora, também é importante dizer que a transição da primeira para a segunda metade da vida não acontece só, né? Por causa do sofrimento. Como eu falei, quando a pessoa começa a levantar, se interrogar pelo sentido da vida, né? A pessoa, né? Construiu o seu container muito bem construído, né? Ela já tá pronta pra deixar o seu container, ela agora quer devolver aquilo que ela recebeu na primeira metade da vida, ela pode fazer esse movimento de forma mais suave, né? Tem duas coisas que o Richard Rohr fala que desestruturam o ego, né? A primeira é o sofrimento e a segunda é o amor, né? São as duas coisas que nos tiram do nosso egocentrismo. Então, essa transição pode ser feita, né? Quando a pessoa se apaixona, quando a pessoa tem um sentimento de gratidão muito grande pela vida, né? A pessoa pode fazer a transição sem necessariamente precisar passar por uma experiência desse furacão aí que eu citei. ela pode de repente passar, né? Alguma coisa vai alimentando aquela chama dentro dela, né? Aquela voz, né? Do homesickness, né? Como fala o Richard Rohr, aquela saudade começa a bater e ela começa a ouvir essa voz, opa, deixa eu voltar, né? E ela vai voltando mesmo, né? Ela vai ouvindo essa voz. É claro que nunca é um trabalho único e exclusivamente da pessoa, né? Para o Richard Rohr, a gente é sempre ajudado pela graça de Deus, né? A gente é sempre ajudado. Ele fala, não tenta engenharia, como é que fala? É projetar, né? Fazer a engenharia da própria morte, né? Porque vai dar errado, né? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Mas veja, é possível sim, né? Uma pessoa chegar nos 80 anos sem ter experimentado nenhum grande sofrimento, mas estar na segunda metade da vida. Por quê? Por amor, né? Porque o amor, a pessoa ama, é uma pessoa amorosa, tem um coração amoroso. Então, ela não vive mais naquele egocentrismo que uma pessoa que não faz a transição poderia estar vivendo, né? Perfeito. Tem uma pergunta da Mônica, que é sobre ressurreição. Você diz que a ressurreição tem a última palavra. Fale um pouco sobre o seu entendimento de ressurreição. Aí eu complemento. já me fizeram essa pergunta em palestras e eu já fiquei muito ensaia justa e eu acredito pelo tema que eu estudo, enfim, não vem ao caso, mas eu queria perguntar para você. Será que as pessoas chegando nesse momento, o teu entendimento, que é essa pergunta que a Mônica faz para a gente, e essa... e se você já foi enfrentado com essa pergunta, confrontado, ou como capelão, como pastor, falando eu vou, eu acredito em ressurreição, será que eu vou voltar? Uma coisa tranquila da gente discutir segunda-feira à tarde, gente, não me preocupa, é uma coisa tranquila que a gente discute e já vai resolver aqui esse problema. Olha, como capelão, eu ouço, tem pessoas que estão ali já pertinho da transição, da morte, e elas estão com medo de ir embora, elas não sabem o que elas vão encontrar na sequência, e elas me perguntam o que vem depois. Eu sempre devolvo a pergunta, eu devolvo a pergunta procurando conhecer qual é a tradição religiosa da pessoa, eu nunca respondo da minha perspectiva, mas eu procuro conhecer a perspectiva do paciente, qual é a tua tradição, vamos explorar um pouco da tua tradição, o que a tua tradição fala, e aí eu vou dar uma resposta que vá ao encontro daquilo que o paciente já tem junto com ele, entendeu? Então, eu nunca dou a minha perspectiva, como a Mônica perguntou a minha perspectiva, que não é que eu passo para o meu paciente, eu nunca passo a minha perspectiva para o meu paciente, então eu vou falar da minha perspectiva, a minha perspectiva, essa perspectiva, para mim, o mistério da cruz, ele envolve a crucificação e a ressurreição de Jesus. Após o terceiro dia, Jesus ressuscita, acende aos céus, enfim, só que para mim, e isso eu também bebo aqui da fonte do Richard Rohr, o mistério da crucificação e da ressurreição de Jesus é a principal, é a metáfora mais maravilhosa que existe de transformação. Transformação. A gente pode pensar naquela ideia da borboleta, da lagarta indo para o casulo e virando borboleta, sabe? Transformação, metamorfose. É assim que eu entendo também a ressurreição. Não estou falando só da ressurreição do final, da última morte, de que a gente vai ressuscitar, de que a gente, a semelhança de Jesus, recebe um corpo espiritual, incorruptível. Essa eu acredito também. Agora, eu acredito que existem muitas outras ressurreições ao longo da vida. Essas transformações pelas quais a gente passa. se a gente pegar o evangelho de Mateus lá, no finalzinho do evangelho de Mateus, é interessante que Jesus chama os discípulos para anunciar o evangelho, ele chama os discípulos que presenciaram a ressurreição dele. Aqueles que viram ele ressurrei. Por quê? Porque se você não acreditar na ressurreição, o discípulo não acreditar na ressurreição, ele não tem uma boa nova para dar. Qual é a boa nova sem a ressurreição? A ressurreição fala justamente desse atravessamento de qualquer tragédia, de qualquer absurdo. Da possibilidade de renascer, de sair do outro lado. Então, o discípulo é alguém que atravessou o caminho. É alguém que cruzou a morte. Que atravessou a morte e saiu do outro lado mais amplo, expandido, com uma percepção maior da realidade e que agora pode falar para as pessoas que estão fazendo esse atravessamento. Vai dar certo. Vai dar certo. Você vai sair do outro lado. Segura. Vamos junto. Sabe? A visão do Richard agora é uma visão muito... Não tem derrota, tá? O evangelho para ele. É win-win. Não é win-lose. É win-win. Então, eu acredito muito nisso, sabe? De que é uma visão muito positiva da vida. De que o universo é bom no final das contas. Sabe? Que existe uma bondade intrínseca no universo. Eu vejo a ressurreição dessa maneira, né? E o discípulo é alguém que atravessou o caminho, que teve a experiência de Jesus ressuscitado, mas que também teve a sua própria experiência. É dessa forma que eu vejo a ressurreição. Não só a última, mas também essas pelas quais a gente passa na nossa vida. Essa é a minha visão. Não, sim. Perfeito. O Richard Rohr, na década de 80, criou... Aí, porque eu estou falando aí porque o Roberto está nos Estados Unidos, tá, gente? Aí, no caso. O Center for Action and Contemplation. Eu estou para ver um nome mais bonito do que esse. Você conhece? Você já viu? Como é que funciona esse centro? Enfim, não precisa me dizer detalhes porque ninguém está trabalhando para o Richard Rohr aqui, mas eu acho que é uma coisa tão maravilhosa. não é? É muito maravilhoso, André. E agora eu vou... Nunca falei isso, mas eu sou aluno dele lá há dois anos. Meu querido! Conte-me, conte para nós sobre a sua experiência do Center for Action and Contemplation. Por favor, gente, deem um Google e o Richard Rohr, Center for Action and Contemplation, que vocês já vão ver. É, o site é www.cac, cac, né? Center for Action and Contemplation .org. Eu estou no meu segundo ano lá, eles têm um programa que se chama Living School, né? Living School. Tive a felicidade de conversar com ele já. É um programa, André, em que eles, o Richard Rohr, ele fundou esse centro, né? Se não me engano, na década de 70. em que ele, a ideia dele e das outras pessoas que trabalham junto com ele, os outros professores, é inserir os alunos que vêm de diversas partes do mundo nessa tradição mística, mais mística e contemplativa da espiritualidade, né? É claro que ele fala do lugar dele do cristianismo, mas ele é uma pessoa muito inclusiva, né? Ele traz as espiritualidades de diversas tradições religiosas, ele faz um diálogo com as diversas tradições, ele faz diálogo com as ciências, ele faz diálogo com a biologia, com a sociologia, com a psicologia. Então, mas a ideia principal é fazer com que os alunos da Living School se aprofundem no estudo da mística, da mística dos místicos cristãos, dos místicos sofistas, né? Mas no sentido assim, ele aceita como aluno lá alguém que também tem uma prática no mundo, de serviço, né? Porque para ele a ação e a contemplação tem que caminhar juntas, né? Então, a ideia é que à medida em que nós nos aprofundamos dentro da nossa própria tradição e eles aceitam pessoas das mais diversas tradições, medindo que nós vamos fazendo esse aprofundamento, né? Nós vamos indo cavando esse poço, né? Mais profundo, encontrando aquela água mais pura, tudo isso vai reverberar na nossa ação no mundo, né? Então, assim, tem professores das mais diversas disciplinas, né? Com background de psicologia, de filosofia, é um povo interessantíssimo, às vezes eles falam muita coisa que eu não entendo. Bom, quem é que a gente vê esses assuntos e fica ouvindo, 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 você não está entendendo tudo. O Dé faz muito sentido, mas eu não entendi direito. Viu, gente? É tipo o Pondé, sabe ouvir o Pondé? Sim, que a gente ouve, ouve. A gente só faz, às vezes, né, gente em off, eu estava conversando com o Roberto, às vezes a gente faz cara de inteligente, mas não é porque a gente está captando tudo, não, a gente está raciocinando, está raciocinando. Até falei para a Andréia aí, falei assim, ó, o pessoal faz pergunta muito inteligente aí, vai devagar comigo. Vamos devagar. Eu sou um simples capelão aqui. Falando em pergunta inteligente, eu vou fazer a última que está acabando aqui, da Kelma, que ela fala do Irving Elom, e vai ser também um dos livros que a gente vai, o livro estava aqui do meu lado, por isso que eu estou olhando para ver se eu acho o livro novamente, mas agora, obviamente, que eu não vou achar do Irving Elom. Mas o que ela fala? Ele chama a percepção da própria finitude de despertar da consciência. Essa segunda metade da vida também pode ser experimentada nesse despertar da consciência? Porque cada um vai dar um nome, né? Ah, sim, não resta dúvida, Andréia, não resta dúvida. Quando eu falei, né, que a gente começa a ouvir aquela vozinha interior, né, para o Richard Rohr, e isso para as tradições místicas, né, o caminho de amadurecimento espiritual é um caminho de despertar, é um caminho de enxergar melhor, de curar a cegueira, né? Essa transformação da qual eu falei é uma transformação da capacidade de ver, da capacidade de enxergar, da capacidade, né, é o que a tradição cristã fala de por adquirir a mentalidade de Cristo, né? É um despertar dessa consciência, dessa mentalidade de Cristo, que é a mentalidade que fala justamente desse padrão de ordem, desordem, reordenação, de vida, morte e renascimento, né? É total. A segunda metade da vida é a aquisição da sabedoria, né? É a aquisição da sabedoria. É o despertar para essa sabedoria. É até interessante, ele faz uma aproximação, né? Tem um grande scholar do judaísmo, o Walter Brugman, que você deve conhecer muito bem, né? Que é um grande estudioso das escrituras judaicas. O Walter Brugman, ele vê, ele faz uma relação do desenvolvimento, do desenrolar das escrituras judaicas com o desenvolvimento e o desenrolar da nossa consciência. Então, o Walter Brugman divide as escrituras judaicas em três partes. A primeira parte é a parte dos cinco primeiros livros, da Torá, da escolha de Israel, do povo hebreu e da Torá, que, para o Walter Brugman, diz respeito justamente à primeira metade da vida do Richard Rohr, né? Que é aquela eleição, a construção da identidade, as leis, os limites, né? Aí, a segunda parte que o Walter Brugman fala das escrituras judaicas é introduzida pelos profetas, os escritos proféticos, que é a consciência crítica do povo, né? Eles inserem a negatividade, né? Nessa ordem inicial, né? E mostram que o povo também tem luz e sombra. O povo é especial, sim, mas o povo também tem sombra, né? Então, os profetas introduzem essa, que faz parte ali já da transição para a terceira parte, né? Ou a segunda metade da vida, no caso do Richard Rohr, mas a terceira parte que, para o Walter Brugman, são os escritos sapienciais, né? A sabedoria. Olha só, é uma evolução de consciência, né? Aí são os salmos, os eclesiásticos, o cântico dos cânticos, né? Que é o ponto de chegada, aí, né? Da sabedoria judaica, mas é uma evolução de consciência, total, total. E o Cristo é esse, é o transformador, né? A gente fica pensando no Jesus que faz milagre, né? Que, não, é o Jesus transformador, né? Por isso que a cruz é essa grande metáfora de transformação, tem a ver com essa aquisição de consciência da qual ela fala. Eu agradeço demais você, agradeço a todos que estiveram conosco, tivemos algumas questões técnicas no começo, mas dá para voltar e ver o programa todo. Agradeço, meu querido amigo Roberto, pela exposição e continuaremos aqui na Biblioteca Labô todas as semanas. Semana que vem, se não me engano, é na terça-feira, mas a gente sempre avisa. Obrigada, Roberto. Eu que agradeço, Andréia. Obrigado a todos que assistiram também. Beijos. Beijo, gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri